Música Homem tenta economizar na hora de tosar shih tzu e se arrepende profundamente, confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Tosar um animal de estimação é importante, principalmente se ele for bem peludo. Nas épocas de calor, a diminuição dos pelos pode ajudar na qualidade de vida do animal. Mime, uma cachorrinha da raça shih tzu, estava acostumada a ir a um pet shop todos os meses, tomar banho e tosar. O valor da conta era cerca de 470 reais, uma quantia significativa. O pai de seu dono estava responsável por levá-la ao pet shop e decidiu então tentar economizar. Quando chegou ao local, pediu para raspar todo o pelo e deixar apenas as orelhas e o rabo peludos. Isso sairia por 110 reais. A decisão de economizar 360 foi tomada sem consultar Josh. Quando Josh chegou para buscar Mime, levou um susto. Ele tirou fotos e publicou no Twitter dizendo A publicação teve mais de 40 mil likes e 26 mil compartilhamentos. As pessoas acharam muito engraçado o resultado final da tosa. Josh confessou que Mime está assustada com sua aparência. Tadinha, mas ainda bem que o pelo cresce de novo. O que achou dessa história? Conta para a gente nos comentários. Obrigado pelo seu like, inscrição e ativação do sininho. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia.